Porque transportar água é caro. E você chegar lá na propriedade com água, em vez de chegar com alimento, aí vai complicar a nossa vida, né gente? Nós estamos pensando aqui em lucro. Olá, amigos, tudo bem? Hoje, mais um capítulo da série Dá Lucro. Os resíduos, resíduos industriais. Dá lucro e dá lucro. Dá muito lucro. Só que a lista é grande. Isso aqui é apenas uma parte. Vai ter resíduo que eu não vou falar aqui, que você conhece da sua região. Gostaria muito que você vá lá no comentário, traz para nós. O que tem na tua região de resíduo? O que tem lá que você aproveitar? O que você conhece? Ou que você nunca comprou, mas sabe que existe? Traz para mim, para a gente conversar sobre isso. E quem sabe, esse resíduo vai ser a salvação da tua propriedade. Os resíduos, gente, eles são muitos. E cada região vai ter uma coisa que às vezes muda, de região para região. Então, eu vou trazer primeiramente os dois que são os melhores. Que nem sempre vão estar a seu alcance na sua região. Mas se você tiver condições, pensa neles. Casquinha de soja. A casquinha de soja já tem um capítulo à parte. Já saiu no canal, você não assistiu ainda. Vai ali na série da Luca. Vai estar lá no playlist. E vai encontrar esse resíduo lá falado. O outro muito importante é o caroço de algodão. O caroço de algodão é um pouco mais restrito dentro do Brasil. Mas hoje aqui no Rio Grande do Sul, nós trazemos ele da Bahia. E vale a pena. Então, o caroço de algodão é muito interessante para você suplementar principalmente o gado leiteiro. A engorda também. Depois, a casca de soja, ela tem o seu custo e a sua proximidade como característica. Ou seja, se produz soja em muitas partes do Brasil. Então, nós não temos uma dificuldade de trazer de muito longe. O caroço de algodão, não. Ele é produzido mais ao norte. Então, para nós aqui no Sul é difícil. Já a soja, nós temos aqui no Estado várias regiões que plantam soja. E automaticamente nós vamos ter a casca de soja sendo produzida em várias indústrias, como resíduo industrial. Mas vamos ver uns quantos outros aqui. Nós temos regiões que vai ter o bagaço de cana, num preço bom. Nós vamos ter os resíduos e os derivados do algodão, que não são só o caroço. Ou seja, a torta, o farelo. Enfim, ele tem vários resíduos. Todos são interessantes. Mas é importante ver o quanto que aquele resíduo vai te trazer de proteína, quanto ele vai te trazer de energia, para você botar na balança. O milho. O milho também nós temos em todo o país, nós temos plantação de milho. Então, os resíduos. Muitas vezes os resíduos de milho são mais importantes que o próprio milho, porque eles têm concentrados energéticos que estão separados. Por exemplo, o germem do milho, que é um resíduo que é conseguido em alguns lugares do país, ele é melhor que o milho. Do milho ainda nós temos a palha. Temos a palha que você pode comprar. Ela não é grande, mas como volumoso, ela vai te ajudar bastante. Quando você não tem nada, qualquer coisa é importante. Nós temos os restos de fervura de conserva. Então, por exemplo, o milho que é produzido, que vai ser enlatado sobre grão, ele vai ter restos que vão sobrar. Então, esse resto é o quê? É um pouco de milho, que foi fervido, inclusive. Um pouco, tem toda a palha e tem todo o sabugo. Esse resíduo, tem algumas regiões do país, é muito bom. Ele é das indústrias que enlata o milho em grão. Nós temos também alguns lugares que você consegue comprar o sabugo. Bom também. Tudo isso, gente, tem que ser comparado com esse cartão de custo. Custo de transporte, o custo que você vai pagar pelo resíduo. Isso é um capítulo à parte que nós vamos fazer. É estimar o custo, se vale a pena esse resíduo ou aquele para mim. Nós temos também o rolom. O rolom pode ser feito também na propriedade, no caso. Então, ele é um resíduo de alguma indústria também, se consegue. Temos a fervura do milho também, tem outras fervuras. Depois temos o DDG, temos outras siglas. Todos os resíduos, em geral, eles são importantes. Alguns são bem mais importantes. Por exemplo, como eu falava no começo, nós temos o germen, que ele é superior ao milho. Nós temos o DDG e uma outra sigla que eu não me recordo agora, que são interessantes. Do milho, nós vamos para a soja, que são os dois principais que a gente consegue mais próximo. Os resíduos da soja, nós temos vários. Nós temos o farelo, nós temos varedura de soja, que você consegue também. Então, a soja, cada indústria tem certos resíduos. Outros resíduos de soja que vêm da produção do azeite, que é parecido com a torta de algodão. Então, são vários que a soja traz. Todos eles são importantes, principalmente a casquinha. Depois, nós temos os resíduos de arroz, que também tem regiões que plantam, tem outras que não. Também ainda tem a ventilação de peneira, esse é o melhor que tem. A ventilação de peneira, o que ela traz? Ela traz todas as sementes de inso que vieram junto, pedaços pequenos, ela traz um pouco de casca, ela traz um pouco de tudo. É a limpeza que também vai acontecer em outros alimentos, como isso acontece também com o milho, mas tem pouco desse resíduo do milho. Acontece com a soja. Na soja, nós temos bastante dessa, a gente chama de ventilação. É uma ventilação onde na peneira vai ficar soja e o que não é soja é separado. E ali tu tem uma bomba interessante de nutrição, porque muitas vezes vai ter semente de tudo que é inso junto ali. E semente sempre é boa, não importa que é do inso. Tem uma coisa que o inso produz de bom, a nerva daninha produz de bom, é a semente. Quando você bota na boca do animal, quando ela cai no chão, é um terror. Vamos seguindo, gente. Porque aqui é muita coisa e não vou falar todas. Dentro dos resíduos ainda da soja, que nós falamos da casquinha, também nós vamos ter, que eu falei agora há pouco, os refugos de peneira, ventilação. Que é a primeira limpeza. 27% da soja, que se traz a lavoura, vai virar resíduo. Então é bastante resíduo para você botar a mão aí. Tem que ficar às vezes na fila, gente. Principalmente quando nós falamos em ventilação de arroz, tem fila. Fila de espera. Porque é muito bom esse material. Depois nós temos a polpa cítrica, que em algumas regiões vai ter. Muito boa. Resíduos de tomate, são bons. Resíduos da indústria cervejeira, que tem a cevada úmida. Então é importante a cevada úmida cuidar com ela para não estar transportando água. Tenta pegar sempre os alimentos, no geral, qualquer um, o mais seco possível. Porque transportar água é caro. Você chegar lá na propriedade com água, em vez de chegar com alimento, aí vai complicar a nossa vida, né, gente? Nós estamos pensando aqui em lucro. É o que dá lucro. A água não dá lucro. Porque a água, se a gente quiser ter lucro com água, nós temos na propriedade. Nós vamos pagar frete para transportar água. Pensar nisso. Sempre o maior porcentagem de matéria seca você tem que transportar. E essa matéria seca também, que eu disse que nós vamos ter o capítulo à parte, nós temos que entender que dentro da matéria seca eu tenho que ver a qualidade dela. Para mim ter uma certeza, o que está me custando cada quilo de proteína, o que está me custando cada quilo de energia, de NDT. Então, eu tendo essa noção, eu vou ver se vale a pena ou não. Eu transportar alguma coisa de algum lugar ou não. Ah, mas peraí, tem aqui, ó. Luciano Santos, você que possui o canal Coisas da Roça. Você está sempre presente lá, comentando nos nossos vídeos. Sinta-se abraçado pela Silare e por mim em particular também. E todos vocês que estão no vídeo, aquele abraço a todos vocês. Estão sempre aí tentando aprender e tentando buscar o lucro. Gente, nos resíduos, então, nós temos ainda resíduos que não terminam mais, né? Como eu referi anteriormente, eu não tenho tudo aqui porque é muita coisa. Então, assim, eu tenho os bagaços da laranja, tem as palhas, palha de arroz, que também é derivada de arroz, tortas e farelos de grãos. Tudo que é produzido, que é processado numa indústria vai gerar resíduos. O que você tem que ter em mente e cuidar? Que eles sempre estejam isentos de químicos, né? Então, cuidar um pouquinho qual é a química que foi usada ali. Por exemplo, uma ventilação, ela não tem química nenhuma, você pode comprar de olho fechado. Mas, às vezes, tem alguns casos onde ele pode ter uma contaminação por chumbo, ele pode ter um excesso de algum elemento que vai intoxicar o gado. Então, tem que cuidar um pouquinho com isso. Tem dúvida? O comentário aqui está para isso. Você não sabe, você está com dúvida sobre alguma coisa? Se eu puder, eu estarei lhe respondendo e lhe ajudando com certeza. Nós temos também resíduos da mandioca, a famosa macaxeira, a maniva, né? O amendoim também. O amendoim tem microtoxinas, então tem que sempre fazer uma avaliação, muitas vezes, de algum profissional. Então, na tua propriedade, lá, alguém deve te assistir, né? Algum órgão do governo vai estar à tua disposição em algum lugar, talvez que você até não sabe. Muitas prefeituras, por exemplo, vai ter um técnico lá, gratuito, que vai atender as propriedades. Em outros casos, vai ser um órgão do estado. Então, cada estado ou cidade tem uma particularidade. Porque eu vejo gente dizendo assim, mas aqui não tem ninguém. Não, é difícil não ter. Acredito que o Brasil é muito grande, pode ter lugar que está desassistido. Mas, no geral, pelas viagens que eu fiz por vários estados, sempre tem um órgão que você consegue ter um atendimento, pelo menos uma, duas vezes por ano, de forma gratuita, para você ajustar a tua dieta, para você tirar aquela dúvida se esse alimento eu posso incluir ou não, qual é a vantagem, a desvantagem. Por quê? Eu não estando na tua propriedade, eu posso passar para você todos os caminhos, mas eu não posso caminhar ou te passar exatamente os desvios. Porque todo caminho, às vezes, tem um desvio. E o desvio, às vezes, é mais rápido do que a gente andar. Ou o desvio te leva para a desgraça. Então, tem que cuidar um pouquinho. Então, a decisão é pessoal. Certo, gente? Até o próximo vídeo. E não esqueçam, essa aqui é uma série longa, onde tem vários elementos e lá no final nós vamos calcular, nós vamos entender o que realmente é importante para mim ou não é importante. Porque tem coisa que para uma pessoa vai servir e para outra não pode pegar de jeito nenhum. Então, isso é uma coisa que vai ser uma decisão pessoal de cada um, mas eu vou ajudar vocês a entender aonde está o caminho para você chegar ao lucro. Então, até o próximo Dá Lucro!